Eu já acordei cedo Tô aqui me despedindo Já tô com minhas coisas prontas Eu tô indo lá pra Ubatuba 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 Já tô vendo os Marginal ali ó Ninguém tá indo pra praia Você está indo pro seu trabalho Nós estamos indo para... Ubatuba Finalmente chegamos em Ubatuba Na verdade a gente chegou ontem né A gente chegou ontem na verdade Salve você ligado na Liga Animal Eu sou o Tomás Giroto E hoje nós estávamos aqui No famoso caizão de Ubatuba Tentando fotografar algumas tartarugas marinhas Quando o senhor Carlos Colorni aí Que está atrás das lentes É o Robert mesmo né E... Quando a gente avistou A Júlia Olá Essa moça aqui Caifara Então você é natural daqui Júlia? Sou, sou natural daqui Eu venho aqui desde criança E eu fiquei morrendo de pena de ver tanto lixo O pessoal joga tudo aqui Tirei um monte de camisinha Porque o pessoal vem e joga camisinha à noite aqui Gostaria que tivesse um pouco mais de guarda municipal aqui rondando à noite Porque as tartarugas comem as camisinhas e morrem Tinha todo tipo de lixo jogado aqui O pessoal não tem consciência nenhuma Tem um lixão ali O pessoal vem e joga aqui Bituca de cigarros É muito triste E é uma coisa que a gente teve visto A gente está gravando aqui Já fazem dois dias, três dias E a gente tem visto em todo lugar que a gente vai Infelizmente Então, vocês tinham vindo aqui já? Nesse lugar? No caizão então Aquele menino lindo lá que está se trocando Ele é o Marcos Ele estagiou aqui Ele adora que Ubatuba é a cidade dele É legal Porque aqui deu uma diferença muito grande Se você olhar agora Porque estava realmente estranho de tanto lixo Caramba Muita camisinha gente Aqui e ali em todo lugar O pessoal aproveita que é um ponto bonito Vem namorar até aí tudo bem Mas não sabe retribuir com Não é nem retribuir Não sabe fazer o básico O problema é Eu não tenho nada contra Mas o problema é eles ficarem jogando lixo aí Lógico Exato Eu levo o lixo embora Exatamente Não tem cabimento Não tem cabimento Agradecer a natureza Muito obrigado então Parabéns pela sua atitude Não posso te dar a mão Obrigado 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 Nossa luta é a mesma Parabéns pelo trabalho Tomara que mais gente comece em casa Isso aí Obrigado Vamos cuidar da natureza gente Desligando Liga animal Tertaruga marinha Amém Cuida da natureza Manda um recado para a natureza Um recado para a natureza? Para a natureza ou para as pessoas? Vou usar uma frase que é meio clichê Mas a natureza não precisa de você A gente precisa dela Não joga lixo no lixo Falou pouco Mas falou bonito É isso aí Liga animal Desligando Tchau 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 Tchau